Bem-vindos à nova campanha de vendas da Serra Corretora. A campanha que fará de 2020 o ano mais feliz da sua vida. Quem é da Serra é mais feliz! O start já foi dado e cada bimestre você terá uma surpresa incrível e que te fará muito mais feliz. Serão experiências gastronômicas em restaurantes de São Paulo, dias de bingos e sorteios de muitos prêmios em nossa corretora. Ações especiais de aventura, beleza, spa e vivências com a natureza. Tudo para tornar seu dia a dia muito mais agradável. Será um ano de campanha onde todos os contratos PME, PF e adesão participam. Para recarregar as baterias, ao completar seis meses de campanha, teremos o esquenta de vendas. Um fim de semana no Hotel Fazenda Menino da Porteira, com direito a festa junina, quadrilha e muita diversão. Serão premiados 14 corretores do Projeto Fechado, dois home office, dois repasses, um freelancer, nossos gerentes e supervisores, além de um sorteio para as ADMs e outro sorteio no Projeto Fechado. E aí, todos com as baterias recarregadas? Rumo à segunda etapa da campanha? Mais bingos, novas experiências, shows e o Grande Prêmio. Serão 30 ganhadores na ilha de Comandatuba, no resort mais conceituado do país. O Transamérica Comandatuba. Todos em sistema all-inclusive e com um acompanhante. Serão 15 corretores do Projeto Fechado, dois home office, dois repasses, um freelancer e mais dois sorteios, sendo um ao Projeto Fechado e o outro para as demais categorias. Nossos apoio de vendas também serão premiados. Será o ano mais feliz da sua vida. Foco nos produtos com bônus. Contratos PME e Safe Life valem o dobro. Campanha de vendas de 8 de 10 de 2019 a 30 de 9 de 2020. Veja as regras em serracorretora.com.br barra mais feliz. Campanha. Quem é da Serra é mais feliz. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.